Paz e luz, paz e luz em sua vida, instinto hospedeiro, parte 2, instintos de vida e de morte, instintos bons, instintos ruins. Pois bem, continuando sobre o instinto hospedeiro, já aprendemos que existem instintos que vêm conosco, vêm dos nossos pais, avós, bisavós. Tudo que seu avô, bisavô, tatá, 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 ravô, viveu, passou, está tudo dentro de você. De sorte que você é nós e nós é você, ou seja, você é um grupo de coisas, não é uma coisa só. E essa soma, como diziam os gregos, o corpo é uma soma, a vida na matéria é uma soma, tudo é uma soma de soma. A árvore é a soma, da terra, da água, você é a soma do espírito, da carne, da alma, então somos uma soma de somas. E nessas somas, temos aplicativos bons e aplicativos ruins. Esses aplicativos, como eu falei, podem ser uma porta de entrada dos espíritos e das maldições. E pode ser também uma maneira de eles manobrar a sua vida para o mal e também uma maneira de você ter coisas boas. Eles têm aplicativos ótimos, tem pessoas que têm aplicativos ótimos, tem pessoas que é gostosa de você estar perto dela, dele, porque ele irradia uma energia muito boa e eles têm vários aplicativos bons. Mas então um aplicativo bom pode hospedar o mal? Pode sim, pode sim. Então, o que Deus fez? Deus não fez nada mal. A Bíblia diz que tudo o que Deus fez era e é bom. E viu Deus que tudo o que fez era bom. Então Deus não fez o homem mal. Nós nos tornamos maus. Deus não fez Lúcifer mal. Deus fez tudo bom. Depois que Deus fez o homem e todas as coisas, como eu falei, né? Ele sentou-se e olhou e viu que tudo, não é a metade, nem um terço ou quatro quintos, não. Tudo o que Deus fez é bom. Então a cobra não era má, o escorpião não era mal, o escorpião não picava ninguém, a cobra também não tinha veneno, o leão comia palha. Então era tudo perfeito, tudo bom. Então o seu celular da sua vida era totalmente bom. Mas de repente veio alguém e disse, rapaz, deixa eu passar uma foto para você, liga o bluetooth. Então o cara ligou o bluetooth, passando uma foto. Aí a foto do cara está assim, ei, já estou aqui vendo, tchau. De repente o seu celular fica doido. E ele começa a alterar, ele começa a empancar no canto, começa a funcionar sozinho. E você percebe que aquela foto veio acompanhada por um vírus. E esse vírus deixou seu celular doido, o celular ficou ruim. Porque você quer acessar a agenda, não acessa. Quer ligar para fulano, liga para outro. As contas, os números, tudo ficando doido. Foi isso que aconteceu com a gente. Éramos totalmente bons. Corpo, alma e espírito. O corpo não é mal, gente. Não. Não tem nada mal no nosso corpo. Satanás foi quem colocou um aplicativo do mal em nós. Não somente no corpo, mas na alma e no espírito também. Então tem pessoas que tem uma alma má, uma alma ruim. Se ele vier um lugar bem limpinho, ele vai suja. Eu estava vendo na internet, os irmãos mandaram o vídeo para mim. Um cara com uma bicicleta, ele olha uma motocicleta bem novinha, daquelas 750 cilindradas, né? Ele olha para um lado. Olha para outro. Aí dá um chute, pá! Dá um chute na moto. E a moto cai e ele pega a bicicleta dele e vai embora. Aquilo ali é inveja. Aquele cara tem uma alma mal. Do jeito que ele faz isso com a moto, ele faz com pessoas. Ele, na boca dele, pode dizer, não, pastor, eu sou uma pessoa boa demais. Só matei a ideia. Eu sou uma pessoa boa demais. Mas na realidade, aquele homem que eu vi no Face, eu olhei, é um demônio de carne. Ele é mau. Ele tem ódio, porque ele tem uma bicicleta, até boa a bicicleta dele. E o outro tem uma moto. O outro não pode ter moto, não. Então o homem passou a ser mau. Do jeito que os animais começaram, um estranhar o outro, o leão querer comer a gazela, a cobra picando e matando, e um animal tendo medo da outra, isso é a gente. Os instintos se tornaram maus, uns contra os outros. Um se alimentando do outro. Um bebendo o sangue do outro para viver. E no mundo, é um homem perigoso mais do que uma fera. Eu, às vezes, tenho mais medo dos homens do que de leão. Porque o leão eu sei que é mau. E eu estou a preparar para derrubá-lo. E o homem não. O homem é uma fera dissimulada. É uma mistura de animal dissimulado. Ele ri para você enquanto ele finha a faca. Então, o instinto hospedeiro pode ser um instinto bom alterado. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dizer não. Isso pode ser uma porta mundial. Você tem que aprender a dizer sim e dizer não. E tem gente que diz o contrário. Diz não para as coisas boas e sim para as coisas ruins. Se tiver um namorado bom, ela diz não. Se tiver um namorado ruim, ela diz sim, sim. Eu vou orar e Deus diz não. Instintos hospedeiros estão contaminados com o vírus do Satanás. O Espírito Santo deseja te libertar e nos libertar. A libertação não é algo assim... Já ia, se você libertar, vou. Eu quero me libertar. Qualquer coisa que me prenda, que me leve para o mal, eu quero me libertar. Aqueles que pensam que já são totalmente libertos estão muito enganados. No fundo, no fundo, às vezes estão obedecendo a instintos hospedeiros terríveis. E achando que estão abafando, porque são de Jesus, são de Deus, são da Ave Maria. Então, como eu falei no primeiro vídeo, uma das formas de você identificar o instinto hospedeiro é sonhos. Se sonhar com animais, aquele animal será o seu instinto hospedeiro. E o instinto bom também pode ser mau. Como é que pode? Ou seja, alguém que é muito confiante, ele pode confiar demais e se arrepender. E aí se torna um instinto mau. Ser bom demais é besta. É ser besta. Então, é um instinto que às vezes é bom e é mau. No relacionamento, na vida financeira, na vida espiritual, temos muitos aplicativos, temos muitos instintos. E esses instintos devem ser analisados. Pondera o caminho dos teus pés, por onde estás caminhando. De que forma você está caminhando. Pondera a vereda dos teus pés. E os teus caminhos sejam sempre bem ordenados. Ordenados. Veja se algo que você acha que é razão e é totalmente certo, realmente é certo. Às vezes a pessoa erra dizendo que está acertando. E ele está mostrando as tripas pensando que está abafando. Fala mal do marido, fala mal do companheiro. Tentando arrumar apoio para as outras pessoas. É mesmo, você tem razão. Na verdade é um instinto. Tem gente que briga dentro de casa, baixo, e vai em conta para a rua toda. Instinto mau. Instinto também de miséria. Tem pessoas que têm instinto de miséria. Como? Se ele pegar um trabalho bom, ele estraga o trabalho. Ele fala mal do patrão. Ele fala mal do trabalho. E aí ele começa a querer sair daquele trabalho. De todas as formas. Depois que o patrão bota para fora, ele ainda fica falando mal do patrão. E fica passando fome. Instintos maus. Instintos de burrice. É claro que Satanás ia colocar no homem burrice. Porque se o homem fosse realmente sábio, ele não teria chance. Então, houve um retardamento na nossa mente. Na mente de Adão, de Eva. E passamos a ser brucutus. Nos espetando com as nossas espadas na bunda um, na bunda do outro com a espada. Achando que somos o centro do universo. E que Deus só tem a gente para olhar. A única coisa que Deus tem que fazer no universo é olhar o homem. E ver o homem. E ver o homem fazendo uma masturbação ali. Fazendo a prostituição lá. O centro do universo seria o homem. E o homem seria a glória de Deus. Glória de Deus matando. Glória de Deus roubando. Glória de Deus acabando com tudo. Nós caímos e caímos feio. Mas Jesus diz assim. Eu vim para que tenhas vidas e a tenhas em abundância. Eu vim anunciar libertação aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Eu vim trazer vida para vocês. Eu vim libertar você. Eu vim torar aquela corrente. Por que você não arruma namorado? Por quê? Quando você arruma, você é muito chata, muito abusada. É um instinto. Como mudar, pastor, esse instinto? É possível mudar esse instinto. É possível. É possível. Vamos citar dois instintos. Um que veio na natureza. Aquele aplicativo que veio com o celular. E o outro que foi baixado. O que veio com o celular. Por exemplo, ciúmes. Todo mundo tem ciúmes. E cada pessoa tem um ciúme diferente. Tem gente que faz um barraco e não faz nada. Tem gente que fica calada e faz tudo. Então, geralmente, o ciúme... Geralmente, porque nada é 100%. O instintivo é hereditário. Vem com o celular. Aí tem que aperfeiçoar ou tirar. E o que é colocado, pastor? Então, vamos citar aí outro exemplo. É, chatíssimo. Ou seja, a mulher viu alguém sendo chata com o marido. E o marido... Ai, 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 ai. E ela é chata. Então, ela baixou esse aplicativo dessa mulher. Então, ela é chata com o namorado. Ela é chata. Você não chegou na hora. E essa calça está feia. E essa blusa está mal arrumada. E você está com o marido. É um negócio chato da mulher. Só que, ela acaba sofrendo. Porque esse aplicativo que ela baixou está errado. E aquela mulher que é chata, pode ser chata com aquele homem. Porque aquele homem gosta de mulher chata. Mas os outros não gostam. Então, você vai estar entrando no barco errado. Tantos os aplicativos que veio com a nossa natureza. Quanto aquilo que nós baixamos. Pode ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio na libertação. Eu creio no Senhor que liberta. Eu creio no Deus que tira da lama. Que faz surgir do pó. E quando nós somos um motivo da nossa própria derrota. Deus também entra em cena. Se você chamar a Deus. E dizer, Senhor, revisa minha alma. Senhor, revisa meu coração. Revisa meus instintos. Eu quero sair dessa. E você sai. Porque Deus é grande. Porque Deus é grande. Eu já vi um homem que ele tem as duas perninhas assim, fininhas. Pedindo esmola. E na mesma cidade, eu encontro um homem que tem as mesmas perninhas fininhas. E ele tem a casa dele. E ele tem a casa dele. O carro dele. Ele faz sofá. Quando o sofá está fraco, ele vende fogueira. Fogueira de São João. Ele conserta uma coisa. Ele conserta uma coisa. Ele faz estafado de carro. Ele faz de tudo. A última vez que eu vi ele, ele estava fazendo alternativo na cidade de Campina Grande. Ele adaptou o carro todinho e faz alternativo. Leva as pessoas. Traz as pessoas. Aí uma vez eu peguei o alternativo dele. E uma mulher olhou para ele. Ele disse, esse é o carro todo adaptado. Ele disse, é. Aí ele fez. Aí ela fez. E ele não é evangélico, viu? Ele até é meio bruto. Aí ela fez. Coitado. Ei, ei. Do bichinho. Bichinho é o diabo. É o cão dos infernos. Eu não sou bichinho, não. Eu sou macho igual a qualquer um. A mulher ficou toda... Bem, aparentemente foi muito grosso, né? Mas ele tem razão. Tem razão. Bichinho é nada. Bichinho é o diabo. Eu sou homem. Tenho três filhos. Eu tenho mulher linda. Mulher maravilhosa. A mulher dele é bonita, viu? E ele tipo, tipo, os perninhas. Mas sabe quem ensinou isso a ele? Ele bateu no peito assim. Ele disse, quem me ensinou foi minha mãe. Eu não sou menor que ninguém, não. Eu sou homem igual a todo mundo. A mãe dele botou isso na cabeça dele. E mesmo bruto, Ele está certo. E o outro? Estão educados, mas ele está pedindo em mola. Não está errado, não. É a vida dele. Mas ele devia não querer a pena e as molas de alguém que dá hoje e não dá amanhã. Mas procurar algo que ele tenha dignidade. Dignidade. Não criticando. Porque eu não estou para criticar ninguém. Eu estou para ajudar. Sou sacerdote de Deus. Ungido por Deus e pelos homens para ajudar a você e a quem quer que seja. Pois bem, gente. Qual é o melhoramento que você quer na sua vida? Qual é o instinto bom para você colocar ele logo na primeira página do seu celular da vida? Qual é o instinto mal para você tentar tirar esse aplicativo do mal? ou seja, pastor, eu bato no meu marido, jogo a roupa dele fora, mando ele embora, pastor, não resisto. Ele é o meu marido. É ótimo, pastor, mas não resisto. Uma raiva tão grande, pastor. É um aplicativo do inferno que está aí. Tira isso. Não, ele destrói tua vida. preguiça, comodismo, gente que aprende a fazer tudo quando é do lado demais. Vai, bichinho, faz. É, eu não sei se eu faço. Eu não sei se eu não faço. Vai, faz. Por favor. Vai, bichinho. É, eu vou fazer. O mundo não faz isso. Você quer? Quero, Tony. Quer? Não quero. Pois tá bom. Quer? Eu não sei. Então tá bom. Vou passar pra outro. O mundo é rápido. E se o mundo anda 100 quilômetros e você andar 10, já era. Você tem que andar de conforme com o mundo. Você tem que se adaptar às situações. Antes, nós, cristãos, gritávamos na praça. Jesus é bom. Quantas vezes, meu Deus, eu carregando caixa de som na cabeça, eu botava na praça. Jesus é bom. Olha, Deus, que eu te transformou. Então, quando eu saia, o microfone tava todo cuspido. Quando eu tinha que gritar, porque o microfone era daquele peguinha, aquele fraquinho, né? Se você falasse assim, ele não pegava, não. Tinha que botar dentro da boca. Só faltava abrir a boca e eu não... Porque se não falasse assim, ele não saía. Aí eu, mais uns três irmãos, tínhamos um grupo de evangelização. Aí cada um levava uma caixa. Aí a gente chegava na praça, procurava uma tomada, colocava na tomada. Aí ficava o pessoal lá, namorando, conversando. Jesus é muito bom. Deus, ele ofereceu o português. Ele é o português. Ele é o português. Ele é o português. Passa pra você, passa pro outro. Aí o outro pegava, enxugava o microfone assim no paletó. E a gente de paletó, meio dia da... meio dia. Aí o outro, olha, Jesus é maravilhoso. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. Pode até fazer, que é bom, e eu faço ainda, né? Mas, calmamente, no seu computador, na sua casa, no seu rádio, eu estou entrando e falando com milhares de pessoas. Por dia, 200 mil pessoas me ouvem. Então, é uma força maior do que aquela caixinha de som da praça, né? Então, você tem que se adaptar ao tempo e procurar adaptar seus instintos. Lembrando que o mal, ele entra através de um aplicativo, de um instinto. E você, limpando esse instinto, ele pode ser usado até para o bem. Ele pode ser usado para o bem. Tudo que Deus te deu é bom. Agora, o mal, ele tenta entrar através de alguma brecha, de algum aplicativo. Vamos orar a Deus e pedir a Ele, em nome de Jesus, para Ele mostrar para nós qual é o instinto que vem nos prejudicando, sendo um canal de entrada para eles. Amém? É possível, pastor, é possível, sim. é possível você ser feliz, é possível você viver, é promessa de Deus. Deus não tem nenhum interesse que você se ferre. Não. Vou ferrar meu cérebro. Está vendo? Rascar meu cérebro. É o satanás. Nem o satanás faz isso. Quando alguém serva ao diabo, ele beneficia. Mesmo que, de vez em quando, ele dá uma sangrada, uma sangria para alimentar daquela dor, mas ele beneficia. Deus que é bom e não precisa da sangria, não precisa provocar dor, ele se alimenta de glória, ele se alimenta de alegria, ele se alimenta de paz. Deus se alimenta do bem. Diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu quero me libertar. Eu quero que o Senhor me mostre em sonho qual é o instinto, qual é a porta que alguma maldição ou demônio poderá estar usando para me derrotar. Em nome de Jesus eu oro para o pastor Joilson e com todas as pessoas que estão orando com ele. Eu abençoo a todas as pessoas que estão orando com o pastor Joilson. e eu recebo delas a benção. Mostra-me, Senhor. Me liberta, Senhor. Eu creio na libertação. Eu creio, Pai, que os meus instintos podem ser purificados pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que eu posso ser aperfeiçoado. Eu posso sair fora de algumas correntes que me prendem na matéria, na alma e no espírito. Em nome do Senhor Jesus Amém. Eu creio no Deus da libertação. Diga comigo. Eu creio no Deus da libertação. Eu creio que Deus pode libertar, livrar e salvar o homem de todos os seus males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Manda sua cartinha para nós. O endereço está aqui embaixo. Se você estiver nos ouvindo pelo celular, não está vendo nem pelo celular nem pela rádio. Mas você pode achar o nosso endereço no próprio canal do YouTube, Joyos de Assis. É colocar Joyos de Assis tudo junto no YouTube e aparece Joyos de Assis Igreja Online. Aparece eu e a Alcione. Então você clica. Aí tem lá o nome sobre. Clique em nome sobre. Tem todas as informações que você precisa. Tá bom? Paz e luz seja na tua vida e que haja aplicativos do bem na tua vida. Aplicativos de socorro, aplicativos de vida, aplicativos de alegria e de paz. Instintos hospedeiros do bem. Instintos hospedeiros do bem. Qualidades que podem ser usadas por Deus. Instintos abençoados. Aplicativos de